Jornal da Manhã. Canal Rian Mix CDS. O vaqueiro dos bailes chegou. DJ Tomáximo. Dominando os ritmos que envolvem você. Carabao. Curioso. É tão lindo o amor. Coisa linda. Que a gente faz. E aí? Parece que o mundo DJ Jornal e a professora Selma. Só que faz um minuto que eu fico sem te ver. E bate uma saudade um vazio. E amigo Dal do ACB Web Irmão Machete City Itaúar e o Everton da Saúde DJ Diego Digital. É amor sem fim entre você e eu essa coisa mais linda que tinha aconteceu. É amor sem fim entre você e eu só resta agora amor a grande e a saudade. Bora ver. Pum 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 Só isso Vai dormindo DJ Pedrinho Eu estou Bora Pedrinho Cadê o garçom hein? Quebra Olha o tio do Rafael Mouro Tá na área Professor Aenei Um abraço aqui do Tom Se a cama Quebrar Pode gritar Que é tão bom Miau 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 E aí o Raul da produção do Pop Live E aí o Raul da produção Miau 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 Que a turista morando em meu quintal E aí Paulo do Palio Retro E a Núria E a primeira dama Carabao Os seus olhos vão brilhar Carabao Meu bem Viquílio Elton Qualquer fia Que a rodagem e uma malda T.S. Aqui Em seu pensamento Eu vou estar E a canção Me envolver Você sente vontade E amigo Denilson Leozinho Da família Desviado 360 Do quilômetro 25 do Tauá Aí a mulher Já logo pergunta Se o cara Tem a ponta No delirio Da canção Tente abrir Seu corão Cade do Giritu E aí o Flávio Do Foxy E aí Bailson Não deixa o amor E completa Aí o cara Vara com um balde D'água Na mesa da gata Não diga Tantas vezes Não Oh Não Aí ela Cochicha Com a amiga dela Aí não vai rolar Nem do frango Mais tarde Aí ela diz Eu vou lá Do banheiro Lembra que a gente Prometeu Passar por tudo E jamais se Deixar Mas a promete É o impulso Do tesão Copa o ar fechadão Aí com o Tia Guilho Do Barão Vermelho Alô Tia Guilho Ligue o volume Olha o calabazú Tia Guilho Sou seu cantor Na época Vem meu amor Ficou Fábio Rei do bilhar Agrofest E o Tom Vai tocando Assim pra você Faço tudo Pra te encontrar Meu amor Você não está Em nenhum lugar Tom Preciso tanto De você Carabao Sem você Não sei viver E amigo Júlio Beijo Sai do Tom A sua esposa Lucilene É só de pensar Que você Esteja amando Outra em meu lugar A você Me dediquei E meu amor Te entreguei E o que que ela é? Minha amiga Te amo ainda Minha amiga Te amo ainda Preciso tanto de você Sem você não sei viver Alô Estou cansada de esperar Que alguma coisa aconteça Algo espetacular E os dotes Lá de São Isabel Dá uma cabeça Aqui Eu preciso me contar E aí Dessousa Minha vida é uma rotina Cadê o homem? Eu não quero mais brincar Tom 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 Não sou mais uma menina Marcelo Leal É o nome da emoção O amor de um belo rapaz Dá a volta ao mundo Com ele Oitenta dias ou mais O Anderson Do Parcínio E o meu parceiro Catacau Alex Seu Buqueque A volta ao mundo Com ele Oitenta dias ou mais Olha a mente de elefante Rubi Lopes Já brigou com teu namorado? Então diz assim Nosso amor Um caso complicado De se entender DJ Tom Que razão Não aprende, né amor? Pois as tumbanás Estragam o prazer Anos e anos Nosso amor É lindo É grande O encanto Não imagino amor Por que brigamos tanto Querida A gente tem que se entender Bora, Begão! Aí, Eva! Sei que a gente nasceu um pro outro E a equipe Panelina O Edson Levy O bonequinho E a Sine E a nossa Charlene E a Silene E o amor se fez E o amor se fez Banda Saigon Você nunca leva a sério Eu também já não espero Muita coisa de nós dois Eu já sei que não te quero Seu amor não é sincero Bem melhor assim Já já vou esquentar a parada Você nunca leva a sério Você nunca leva a sério E o Edson Levy O Edson Levy O Edson Levy O Edson Levy E o Edson Levy E o Edson Levy E a coisa de nós dois E aí, Gegê? Eu já sei que não te quero Seu amor não é sincero E melhor assim Eu esqueci o meu lá em casa, sabe? A verdade Nada demais Tá igual o camarão do homem 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 Meu amor Meu coração Tem guardado muito amor pra dar A pessoa certa que me ama Será que eu vou ter que tocar de novo lá? Sem magoar E ver cara não ver coração E aí? Nosso amor não pode E amigo André da Vila Sergílio John E nós dois Mike Meu coração E Nica E Kidd da equipe Inimigo do fim A pessoa certa que me ama Ah, ah Sem magoar E ver cara não ver coração Nosso amor não passa de uma ilusão De nós dois Sei que quando eu me for Você vai chorar Porque eu vou para sempre Dividida Eu posso entender DJ Tom Máximo Mas sei que esse outro Não ama você Esse outro faz o pixe Pois só te faz chorar Só te faz sofrer É o Sefarias Carol Santos E as garotas do Fox Luxuoso Não chore mais meu bem Do nosso amigo André Siqueira de Maracanã Maracanã Prepara Não chore mais meu bem Será que vai ter aquele Poião Não chore mais meu bem Don't cry E aí Bastote É a primeira dama Silvio Silvio Andi E o gerente André Do Barão Não chore mais meu bem Não chore mais meu bem Aí DJ Tom Solta Solta Você que escuta muito Em CDs do Tom Máximo Sempre Coloca nessa sequência aqui Que eu vou tocar Então Eu vou tocar pra galera do Tauá Eita Polônio Vou te devolver pro Michel Olha o jeito Roquinha E o Mancha Verde E a primeira dama A água tira o chapéu Vai Por tanto tempo procurei Vai meu amor Senti um grande amor assim Uhul Procurava por aqui Cadê o Vera Quem me der Esse amor Uhul Uhul Mas sinto que você não quer E aí Bruninho da PS O Negão Mau Mau Risada da PS É E pra onde olho Te vejo Em todo lugar E aí Renan Toda noite E o Thiago Capando É perder Seu Juve 22 Foi tudo que eu desejei Agora me diz que não dá Me diga como esquecerei Como não lembrar E aí Edinho Eu sinto que você não quer Ele é a Melri Tem medo de ser E a doutora Aqui E aí Rafael do ônibus Toda noite choro Desejo Desejo tanto Calma patroa É sim Tu quer? Tu quer minha filha? Deixa eu virar pra ti Máximo 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 É o Barão É o Barão É o Barão É o Barão Pra quem não conhece Pra quem não conhece O Barão O Tom Máximo Na época eu fui O segundo DJ Do Barão Vermelho Quando surgiu Será que eu sou velho assim? Carabao Pois eu me ponho Chagulho lembra Em nosso amor E nos momentos que passamos Assim arrependido a cantar Na época da música História de quem amo Sei que as vezes eu falhei Em sua vida quase sempre estava ausente Mas entenda que sempre eu te amei Pega o Everton Hoje é que eu ganhei Te peço não me ligue nunca mais Não quero ver-te Ou saber que estás presente Olha que o Everton da saúde me deu, rapaz Mas tem um motivo para não Tô bem na foto agora E olha que ele é da saúde Cadê o garçom? Mas em sua vida não vou mais estar presente E aí, Apolo? Não vai embora, ai, 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 amor Não vai embora, ai, 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 amor Não vai embora, ai, 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 amor O Zé e a Zayane E o bigode de ouro Tá aqui com a gente Um abraço do Tomás, irmão E dança, e dança Bora, Tauá Vai girando, vai girando Na batida, na batida Vem assim, na batida Olha o homem da festa dos coroas, meu irmão Ele falou Vai, Tauá Olha essa música aí Se você quer, então vai Porque atrás não vou Não dá? Não, não vou Não? Juro não te quero mais Porque me magoou E a Leia Caldas E a Leia Caldas E a Amanda Caldas Davidson Lá do Maranhão, Bruno Curtindo o homem do Alô Fala aí, Maranhão Daqui a pouquinho Partiu Maranhão Se você quer, então vai Porque atrás não vou Não dá? Não, não vou Não? Juro não te quero mais Bora, DJ O Ciro da Vila Em novembro E o Caramão Está por lá Reteoro Reteoros E comparado Com o Caramão Ai, senhor E aí, que me foto Getrego Até a foto Getrego Não me deixe aqui Sozinho Eu não sei viver Sem teu carinho Meu amor Eu vou chorar Vem Me dá teu coração Você me enche de paz E aí, Vinícius e o Raion E o Fábio Caldas E de mim Será O Eduardo e a família Live Pô Você deve me perdoar Tudo tem começo e fim O amor Oi 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 Big Bang A explosão do sol E lá no Talibã Com o Bequim Apolo Eu queria te dizer Eu não vivo sem você Eu queria te mostrar Como é lindo se amar O meu pobre coração Não consegue entender Não arruma solução Pra poder te convencer E aí Jorginho da Fã Sente se conheça Peraí Quem lembra Dessa paraneagem aqui Ela é o sonido Que vai tocar Alô Hoje eu acordei Pensando em você E quero que saiba Essa noite Eu vou te ter E com você Eu quero dançar Quero me entregar De corpo inteiro Até o sonho E a galera do Elsonido Tá aí E com o sonido Eu vou viajar Miriam E o Fagner Lá de Rituya E esse aqui O Tom Máximo Toca E é do meu parceiro Antônio Premier Aqui Se estou Bem perto de você Amor Vou te dizer Como eu te quero Então vem Sentir toda essa vibração E eu Vou te dizer Como eu te quero Você e eu da noite E aí Marília Ao som do Premier Sinta o som Que comigo vai te conquistar Premier Tem a força do amor Já que estou Bem perto de você Amor Olha pra mim E vê que eu te quero Premier Me ajuda a te conquistar Sorri pra mim É assim que eu te quero Toda essa paixão É o que fica no ar Está no ar Fruto sensual Pra você A força de mordidora Tocar Premier Te faz Ele irá Sonhar Dançar Premier Na noite Pra você conquistar Sonhar Dançar Premier Tô tudo pra mim E vou Youtube.com Barra Young Mix CDs Não vai mais chorar Não vai mais sofrer DJ Tom Máximo Eu tenho medo deste sonho a cantar Você é fogo, céu, a terra e o mar E aí É tanto amor É tanto amor Invadindo o meu ser Venha com seu beijo Me envolver Deixa Deixa eu te amar Não me faça sofrer Deixa eu te amar E o botoqueiro da saudade Olha aí O seu amor O Big Big Para viver Me deixa eu te amar O som Bora Big Big pro palco Bora pro palco Big Big Um, dois, três Doce ebrega Doce ebrega É ele que eu vou dançar Olá Vai Ah, eu quero ver você ficar parado Quando ver o rubinético tocar Quem não cançou agora vai dançar O seu potente quer se arrasar Comanda o fenômeno do é E o casal Maurício Laura Aqui na minha esquerda E a Tati Reis E o Breno Bora Breno Bora Big Big Bora fazer o show Vai É o som que veio pra cantar Ele é potente digital É o som pra você Deixar o som Deixando embora assim Em qualquer lugar O bináxio conquistou meu coração É o som que agita a multidão É o fenômeno de forte Quando toca não tem pra ninguém E amigo Igor da PA O maior Maior estrutura da região Calma Cadê o Big Big? Segura aqui Moisés Segura aqui Deixa aqui na frente Rapidinho Vem cá Big Big Cadê o parceiro? Vem cá Gente Ele é conhecido e reconhecido Como Ela Eu vou chamar ela Na intimidade Conhecido e reconhecido O maior casal Que dança a lampada Do estado do nosso Pará Já foi pra fora Já ganhou vários prêmios Agora é o seguinte Ele Se eu não tivesse essa barriga Era sal nele Mas infelizmente Depois daquele açaí Com o charque Aí já viu Bora ver eles dançando um pouquinho? Bora Bora ver Bora ver Quer uma água? Já pode arrochar? Pode ser essa daí? Então tá Deixa eu tirar aqui O laço Procura um merenguezão Aí pra eles Aí também Olha lá Olha lá o Big Big Olha o Big Big Tauá Recebe O maior casal De lampada Do nosso estado Do nosso estado Do nosso estado Do nosso estado Ai Chichi Nora La patequilla Que chegou a la borrara Y a terina Mãe 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 Se cantou, se cantou, com o bolinho para os outros, não se levou para o café, e pensou que era um maí, e saímos a estar fiz assim, me callou a espalda, me hizo magarete, e depois que me comi a tuna, botou. Me callou a espalda, me hizo magarete, e depois que me comi a tuna, botou. Vai um caçado! Música Música E aí, Raimundo? Saudade! E aí, Raimundo? E aí, Raimundo? O tempo pode estar curando tanta coisa, alivia qualquer dor. Mas em alguns casos se tornou veneno, como um relacionamento sem amor. Eu não vou negar quando bateu na minha vida. Você já viveu um relacionamento sem amor? Tô vivendo, tô se empurrando com a barriga. Tá se tornando estranho, tô fazendo amor sem ter prazer. Deito na mesma cama sem amar você. Passando frio no mesmo cobertor, tá se tornando estranho te chamar de amor. E aí, Raimundo? 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 Apesar de não... Com o meu sofrimento... Cadê o tio? O que sair da sua vida E tá mamado já Livramento Apesar De algo Que eu tô bebendo Mesmo Que você ligue O foda-se Cê segue sendo A maior Saudade De todos Os tempos A maior Saudade De todos Os tempos Em nome de Macaxeira Produções Esse é o repertório mais romântico do Brasil Chama, bebê Vem Manda 007 Quando você chegou Me fazendo feliz Minha vida mudou E eu sorri Obrigada amor Obrigada amor Obrigada amor Você me amou Do jeito que eu te amei Foram todos os planos Que a gente fez Eu acreditei Gegê tudo bem Acreditei Paredão É o patrão Gegê Joias Aí ele quebra o cachê Quero ir Quero ir Quero ir Com você Então fica Então fica Oi professora Então fica Ah é gestora Oi Neide Bora Queria me lembrar de você Assim Com um sorriso aceso Amore Como se fôssemos um casal feliz Como tenho vontade Como eu queria estar junto de ti Te dar um beijo ardente com sabor Mas como não posso ter você aqui Fico só na vontade Carabao Estou pensando em como vou dizer adeus Já bate uma saudade Pra que insistir Olha aí um fã Mortadela Já sei que já deu Vou embora para sempre São amores O Edson Do Mercadilho JM Do quilômetro Vinte Vinte e oito Momentos que foram inesquecíveis Gravados na mente Certos amores E o Negão Nos deixarão O Amau, o Elton E o Bruno da TS Palavras que ficam assim No coração da gente E aí Raul da produção do Pop Live Joguei as nossas fotos na lixeira Pergunto se depois esvaziei Não tive coragem Tô vendo sempre que me bate saudade Tô evitando os lugares pra não te ver Tô rejeitando os convites Mareca não, Mortadela Vai rolar E aí André E Alana é a blogueira de Santo Túlio do Taué Bora Alana Não atenda Se acaso de madrugada Chegarão Volta pra mim Ah que raro me Ah que raro me Dizendo ainda te amo E aí Kimi Do Gordo Junto e misturado O Caraba Bora Gordo Ah que raro me Alô senhor Simplesmente romântico Primeiramente guarde suas armas Diel Já me machuca tanto Alô Diel Palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada O estante O furioso Diel Tô correndo dessa briga Chapéu, camisa do Carabao, copos Ritma Não tem batéia Não tem bebida Aí Silveira Tem que providenciar aquele chifre Que a gente trouxe de lá de Salva Terra Você com raiva me Olha que pegar de lá Com um besto ou troco Olha o Edinho Marcando O território Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Bora Rafael Como se duas facas se riscassem Procurando E aí o Espeton de Souza e o Marcelo Leão São dois corações Dispunha o mais forte Você com raiva me atacando E eu só com um besto ou troco O Edinho O Edinho O Edinho O Edinho O Edinho Já tá trabalhando Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem Procurando o forte São dois corações Disputando quem é o mais forte A gente acabou de fazer amor Eu resolvi pensar na gente Como eu nunca pensei Tu não dança uma, meu amor Eu juro que nunca pensei Ele pede e não dança Que o sentimento é mais que esse prazer Que você me dá Não posso negar Feliz aniversário Não posso negar Que viaja em seu corpo Seu beijo é meu vício Seu cheiro é meu Mas blogueira E o Matheus da padaria O homem é forte Pra surgir outra pessoa É ela que eu amo Não vou negar Juro Eu ia te machucar Eu sei que vai doer demais Seu coração Mas pra gente dar certo Essa é minha condição É ela que eu amo Não é você Eu fico com ela Mas vou te ver Duvido que isso só É conversar com a gente Você é feito droga E eu sou dependente Vamos com o moleque É de camarão A patroa até sentou já Vai dançar Vai Se tudo dançar Vou tirar Se uma estrela cadente O céu cruzar E uma chama no corpo Me acender Não vou fazer E aí, Rosivaldo Correia Eu pareci lá com o prefeito Se não acontecer Quando os dedos tocarem Lá no céu O universo vai Cadê o hotel, César? E a Estrada em carrossel Testemunhas do amor Eu e você E as batidas Dos nossos corações Se acalmando Depois da explosão Quando o sol se prepara Pra nascer Sonhos de amor Gilmar, o Afonso e o Renatinho A noite e a humildade Como eu te esperei Solfilé Não conto pra ninguém A lua sabe Que eu me apaixonei Se você é real Por que você não vem Sonhos de amor Canal Rian Mix CDs Por que você não veste Sua roupa e sal Esquece de uma vez Que a gente fez Amor Quando pensei que estava Apaixonado Você sempre vira pro outro lado E eu Você dorme e penso em Nós dois Preciso conversar e você diz Depois Quando pensou que deu um show na cama Só porque me deu prazer Mas esqueceu O principal Você foi me perdendo Entre os dedos Alô Chico Meu sonho e pesadelos Você foi insensível No amor A minha paciência Se esgoto E aí, moreno? Você lhe percebeu Mas já faz tempo Que acabou Pega Fecha sua roupa E vai embora De vez Você não sabe Não sabe Não sabe Amar Uma mulher Fecha sua roupa E vai embora De vez Você não sabe Não sabe Não sabe Amar Uma mulher Ainda aqui Que eu te ame Ainda aqui Que eu te ame Tem músicas Que quando o Tomáximo toca O caboclo viaja Na maionese Qual de nós Perdeu mais tempo Na vida Alô Qual de nós Deixou o primeiro De sonhar E eu quero Quero te dizer Amor Nessa solidão Alô Tomáximo Vazias Em nome do amor Em nome do que foi Irmão Aí, mortadela Tu tem que repostar ela, meu irmão Esse amor Que já não pede mais nada Como é que é E se apega A razão Pra não ter fim Não se acende o olhar A cada gesto seu É tempo Pra quem ama E maior que a própria chama E aí? Não precisa de calor E a Melri Promonto Tá na área Esse amor É terno Pra quem ama E maior que a própria chama Esse amor Que já não pede mais nada Vai dançar Estou indo embora E a Tati Reis A mala já está lá fora Vou te deixar Vou te deixar Vou te deixar Por favor, não implora Porque homem não chora E não pede perdão E aí Andrei Siqueira E a Fabiana Você foi a culpada Desse amor Se acabar Ela que destruiu Você que destruiu A minha vida Você que machucou Meu coração Me fez chorar E me deixou No beco Sem saída Bora embora Estou indo embora Agora Por favor, não implora Porque homem não chora Quando eu te encontrei Eu não imaginei Que minha vida Iria mudar Mas notei Que você fez Onde está Meu olhar Alô, Taua Seus amigos Então descobriram A razão Que mudou O seu modo De ser Que você Também sente O amor Que eu sinto Em mim O orgulho Aí mostradela Rafael do ônibus E o segredo De amor Aquele O fulado De peixe Meu irmão E que tenho Alegre Meu viver Se você Me quiser Me comi E a pimenta Manda embora Minha solidão Se você Me quiser Eu lhe dou Meu amor E farei Você muito Feliz Se você Me quiser Tá dançando Valsa Se você Me quiser Se você Me quiser Se você Me quiser Se você Me quiser Oh, oh, oh Oh, oh, oh Eu te amo, meu amor Oh, oh, oh Eu te amo, meu amor Eu não consigo viver Eu não consigo viver Meu amor vai entender Eu não vivo sem você E o amigo Raí e o Rogério Dabrói Eu não vivo sem você Eu só quero é te amar Eu te amo, meu amor Pra mim não ter que chorar Vem me dar o seu calor E aí, Ney do Treco a Tela Pra mim não ter que chorar E o amigo Rafael Pescados Ainda sinto o seu sabor Sargenta Eu não posso esquecer Saiu um camarãozinho Naquele dia de prazer Quando a gente fez amor Naquele dia de prazer Quando a gente fez amor Vamos ver aí a francilena E junto até o fim Quando você me quiser E aí? Quando resolver me amar Tom, 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 tom Tom, 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 tom Tom, tom, tom Será que eu vou? Não sei E aí, você já abriu o coração? Já lhe abri meu coração Você me deixou no chão Com aquele olhar De quem não quer E aí, GG De quem não vir O meu pensamento é ser de você Merecer seus olhos lindos em mim Toda manhã Quero ser seu reino E não sou ninja Sou um sentimento na contramão Eu sou seu fã Carabao Olha quem tá aqui A minha sargenta, meu irmão Hoje eu vou ser preso É doido Quando você Seguidor oficial do Homem do Alô Quando resolver me amar Clareou, viu, Rafael? Será que eu vou acreditar? Será que eu vou? Não sei Já lhe abri meu coração Você me deixou no chão Vai me prender hoje, né? Com aquele olhar De quem não quer De quem não viu O meu pensamento é ser de você Merecer seus olhos lindos em mim Calma, Rafael Sei o senhor Ainda vai que tomar a bênção de mim, viu, Rafael? Eu sou ninguém Nem que na contramão E aí? E a noite? A noite já vai e o dia já vem E eu tô sozinho esperando Meu bem Que não vem Durante esse tempo Pintou outro amor Mas confesso que não tem o mesmo sabor De meu bem Que não vem Que não vem Que não vem Trás mais uma cerveja e dois copos para mim E aí? E vou beber fingindo que ela já está aqui Mesmo tendo certeza Que ela já vai chegar Eu tenho muito medo de chorar Na fonte dos seus olhos Quero me banhar No seu beijo molhado Vou matar minha sede Olha o testão depois lá no perreço Faça-me sonhar Me leva pro seu colo Pode me eninar Me cubra de carinho Pra cessar meu frio Fala em meus ouvidos Me causa arrepios Alesa meus cabelos Tira o meu medo Eu compro sua briga Sem guardar segredo Tudo entre a gente O sírio de americano O sírio de americano está chegando Mortadela Será que o homem Sem lugar, sem tempo e hora Escolheço Foi até embora E aí? O sol ou é noite e lua Vem! 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 Te atraio com meus olhos Sou sua armadilha Você minha presa Meu prato preferido O meu primeiro pulo Posso te apanhar Tchau, tchau amor Eu vou embora Partiu Maranhão Tchau, tchau amor Liquinho, mamau Vitor Rotage TS Meu secretário de cultura Chore se não Arthur é o nome da emoção Bem Pois é muito Um adeus Para quem ama Arthur Como eu E já não Vivo mais Sem ter você E amanhã Obrigado meu parceiro Arthur Secretário de cultura Obrigado também você Obrigado meu amigo GG Obrigado Rafael Meu amor Meu amor Esses amigos que Deus me deu De seu doutor Lido Tauá Obrigado de coração Viu Tamo junto E vamos marcar aquela resenha Na beira da piscina Muito midback Prepara aquela sopa Prepara aquela sopa Que o mortadela vai detonar Com camarão Se não tiver camarão Por favor Por favor não chore Se não Quer Obrigado a galera do Fox Também Bruninho Técio Negão Balbal Corrida da equipe Técio Para quem ama Alguém Obrigado Rafael Do ônibus Seu grande amor Obrigado aqui do Tom Alô Tinho Obrigado Vai beber negão Por favor O que é O que vou fazer Tchau Obrigado